É de sonho e de pó O destino de um só Feito eu, perdido em pensamentos Sobre o meu cavalo É de laço e de nó De gibeira, ou de nó Dessa vida Cumprindo a sol Sol cai, vira, vira Fora a nossa Senhora de aparecer Ilumina, linda Estou em fundo Ao trem da minha vida Sol cai, vira, vira Fora a nossa Senhora de aparecer Ilumina, linda Descurei fundo ao trem Da minha vida O meu pai foi virão Minha mãe em solidão Meus irmãos perderam-se na vida Em constante aventura Descasei jovem Investi, desisti Esse assunto Esse assunto Eu não sei Nunca vi Sol cai, vira, 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 vira Sonho, vira, 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 vira Sim, paz, vira, 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 vira Ilumina, vira, 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 vira Amém.